Hoje minha vida vai mudar. Vou andar de bicicleta sem rodinhas. Agora estou preparado para a aventura. Uma paradinha para o descanso. Agora vou andar na terra. Agora vou radicalizar. Travou. Gente, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olhem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha que lugar lindo. Vamos. Sempre trava. Vamos lá. 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 Continua a diversão! Estou com sede, vou pegar um alvo. Estava andando de bicicleta, encontrei uma fazenda. Ah, desculpa! Estou para a palanteira. Ai, uma sombra! Ué, cadê o cavalo? Estou no rancho abandonado! Não tem ninguém! É só meu! Tem muitas coisas antigas! Que maneiro! Tem alguma coisa aqui atrás, vinho! Não! Tem nada! Ok! Olha, gente! Isso aqui é muito fofo! Olha isso daqui! Ah! 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 Isso aqui é para fazer comida! Aquela cadeira que balança! Que gostosa! Que gostosa! Isso aqui é para fazer! Também tem esse! Eu vou tomar um café! Vou tomar um café! Não! Dois ferros de passar roupa numa balança! Eu vou tomar um café! Esse aqui está mais pesado! E esse está mais leve! Uh! Será que aqui tem dinheiro? Está estragado! Ih! Tem um quarto! Tem um quarto! Eu fui lá para dentro! Desci! Cadê o cavalo? Olha gente, vamos neri Bain, bain Amiguinhos, procurem concluir a minha missão, andar de bicicleta sem rodinhos. Não, não, não. Sim, sim Miga, eu vou de raiva descar Miga, eu vou radicalizar Miga, eu vou de raiva descar 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 Eu vou de raiva descar Miga, 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 eu vou de raiva descar Olha aí, deixa eu pegar o mull. Eu vou 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 pegar o mull. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí 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 Está muito triste A parte dele é cheia no máximo Do econômico A gente tem que ficar na injeção Cadê? É esse daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou achar um Todos Eu quero descer Vamos lá Vamos lá Eu quero descer Vamos lá Eu quero descer Eu quero descer Eu quero descer E Daí Eu quero descer Ah não? Oh, isso é o jogo opa? Ah não? Então é isso me você. Não! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Descobre! Descobre! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Terminei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Consegui bastante leite pra gente Primo Eliette e Primo Elias Olha A fazenda tá linda Tá limpinha Parabéns, você fez tudo direitinho E agora? Ato com fazenda Ato com fazenda O que é que você vai no bolo? 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 Tchau! 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 Opa! 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 Luta lá, vai! Opa! 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 Tchau, por favor! Oi, amiguinho! Que dia lindo! Boa, velho! Boa, boa, velho! Tem nada na feira para eu vender? Só tem flores! Só tem flores para eu vender! Eu preciso de vegetais e verduras! Olha a canota, está vazia! Tem nada! Alô? Oi! Oi, controle! Arthur Macario, fazendeiro? Eu estou precisando de verduras! Ah, você está precisando de verduras? Minha lava! Estou levando para você, daqui a pouquinho chegou aí! Agora eu vou pegar minhas verduras! Chegou a verdura! Ai! Que bom! Já chegou! Ô Arthur Macario, eu trouxe tudo o que você pediu, olha! A terra que você está precisando, e todas as verduras! Vamos mandar? Vamos! Então vamos lá! Vamos encher de terra o seu canteiro! Vamos apopar bem! Vai ficar bem... Parece como um anibizerro! É, né? Essa aqui é uma terra boa adubada, para as tuas hortaliças ficarem bastante bonitas! E aí? São as ferramentas para a gente! Olha! Uma pazinha! Eu vou escolher! Para a gente poder fazer aqui, olha! Preparar o nosso canteiro! Ah, é assim mesmo! Isso! Vai passando aí! Aqui, Arthur! Isso aqui é a mudinha do alface! Coloca aqui na terra aqui em cima! Isso! Aí agora a gente tem que botar a terra em volta. Vamos botar a terra. Mas vamos fácil, vamos contar. Isso, toma aqui, ó. Conta o fácil. Bota aqui nesse buraco. Isso. Então vai ficar lindo. Pois é. Ó. Então aqui, mais uma alface. Ó, pegou. Essa é a cebolinha. Cebolinha, tá. É, vamos botar a cebolinha aqui, então? Não, porque é alho dos alfaces. Então tira a cebolinha. Ali é alho da cebola. Então toma, bota lá em seu alface. Não, acabou o alface? Isso, acabou o alface. A cebolinha, põe aqui. Isso. Sem terra. Vamos botar a terrinha, ó. Bota aqui, ó, cebolinha. Vamos lá. Põe aqui, cebola. Muito bem. Essa horta vai ficar muito boa. Mais uma cebola. Aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Gente, tem alface e cebolinha. Cada um vai ter o seu lugar. Aqui, ó, salsa. Cada um vai ter o seu lugar, né? Cada um, cada um pode ter o seu lugar, né? É, cada um pode ter o seu lugar. Ó, mais uma salsa. Salsa, salsa. Olha aqui, Arthur. Agora nós vamos plantar um alecrim. Alecrim dourado. Agora nós vamos plantar um hortelã. Hortelã. Isso. Olha só como esse hortelã vai crescer e vai ficar muito bom aqui na sua horta. Sabia? A javeira é meio grande. Velho, mas vai crescer mais. Pra vender? Oi. Aqui tem uma hortelã. Tem uma hortelã. Tem uma hortelã, bebê. Ela vai crescer, vai ficar linda. Agora eu vou plantar uma couve. Couve? É, muito gostosa a couve. Né? Ó. Ó, vamos pegar mais um pouquinho de terra. Pra colocar, ó. Vai ficar muito bom. Sabia? Quando a gente apontou, já tô crescendo. Isso, elas vão crescer, vão ficar lindas. Depois de dormir, elas vão crescer tudo. Vai, aí você vai poder vender bastante na tua filhinha, né? Ô, Arthur, terminamos a sua horta. Agora é só você colocar água todos os dias, sabe? O que vai dar? De volta ao sol. Isso, o sol, água, e a gente vai ter pelas hortaliças, ok? Agora, eu vou aguardar. A minha horta vai crescer onde eu nascer. Sabe onde eu tô? Vai e sai. Eu vou colher milho. Arthur, o que que é um girassol? Eu não conheço. Vem cá. Esse é um girassol. Isso aqui é rosa, beijinho. Rosa, vermelho. Isso aqui é rosa, beijinho. Isso é hortense. Caiu. 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 Ô, Arthur, o que que você tá fazendo? Tá pegando pera. Isso é pera, filho? Abacate. E quem tá pegando abacate na árvore? Vovô. Vovô Paulo. Ali, Arthur. Mais um. Pra cá, Arthur. Tem abacate. Fala, filho. O vovô tá falando com você. Já pegamos bastante. Abacate. Olha com os abacates. Tem dezesseis abacates. Tem dezesseis abacates. E aí, Arthur. E aí, Arthur, essa salsinha e cebolinha estão mais bonitas. E aí, Arthur, essa salsinha e cebolinha estão mais bonitas. Mais bonitas do que da sua horta. A gente tem que plantar de novo, né? É. Vou pegar isso lá pra minha casa. Agora, é cebolinha. Cebolinha. Tem um nome que tem uma queirante lá no filme da Mônica que se chama Cebolinha. Isso mesmo. Vai carregar a cebola. Agora, ele vai colocar lá no balaio dele, vovô. Vai carregar a cebola. Arthur, o que é isso aqui? Isso é couve. Isso é couve. Isso é couve. Muito bem. Vovô, isso aqui é couve. É, fala pro vovô, porque o vovô não sabe que isso é couve. Pega. Agora, eu vou pegar couve. Cuau! Tchau! 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 Não! Amiguinhos, agora vamos pegar a Giló. Aqui, Arthur. Giló. Esse é o pezinho de Giló. Pode puxar essas bolinhas aqui. Amiguinhos, a Gil vai fazer um belo almoço. Com certeza. Falta muito? Não, só faltou um. Acabou. Um, dois, três e... Nossa, chegou a cair. Cheguei a cair. Deixa eu ver, mostra pra mim esse Giló. Ih, bonitão, hein? Cheguei a cair. Gente, no meio do milho, tem Giló. Sim,승! Cheguei a cair. Cheguei a cair. E aí, amor. E aí, amor. Ay, amor! E aí, amor! E aí, amor. Tchau! Agora, agora você vai comer milho. Eu nunca quero ter milho na minha vida. Eu vou pegar para você, vovó, traz a cestinha. Eu vou pegar para você, vovó, traz a cestinha. E aí, vovó, ele quer pegar geló. E aí, bicho! Puxa, puxa, puxa! Mostra para mim, Arthur. Mostra! Agora, vamos catar geló. Mãe! O que é isso aí, vovó? Feijão! Feijão! Mostra aí, mostra o feijão. Deixa eu mostrar o pezinho de feijão para os amiguinhos, vovó. Mostra aí a vagem. Mostra isso aqui. Vamos aliviar, Arthur. Eu estou doido para morar aqui. Eu quero te cuidar dessa hora. Eu quero morar junto com os alimentos. Fala de novo, filho. Gente, eu queria morar junto com os alimentos. E aí, eu não faço jogo. Aqui, olha. Olha! Feijão! 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 e faltou um milho feijão feijão ó a gente colheu tudo gente a música também tem deixa o seu like se inscreva no canal até o próximo vídeo beijo tchau tchau E aí